Olá, querido. Eu sinto o seu cheiro. Quem é você e o que você quer? Aonde você está? Eu sinto o seu cheiro. Você fica bem louca, não é? Por acaso, você é de virgem? Eu namorei uma dessas. Ela sempre queria escolher os filmes, mas foi um desastre. Eu sou de gêmeos. E você? Eu sou de escorpião, então não ia rolar. Eu sou de escorpião. Eu sou de escorpião.